Oi todo mundo! Gente, vamos começar esse vídeo pegando um negócio de uma bombinha e segurando na mão de Deus Segura na mão de Deus e vai! E bom gente, vamos começar falando de coisa boa, vamos falar de... Mentira, vamos falar de Louie Louie ontem tava no show com aquela arroba, e eu nem ia falar sobre isso, gente, juro, não ia falar Mas assim, com as fotos que saíram do Louie, eu não podia deixar de falar E tipo, eu tenho duas coisas pra falar sobre esse assunto Eu tenho uma teoria e eu tenho também um questionamento O que é que vocês querem saber primeiro? Tá, teoria primeiro, né? Então vamos lá Nós sabemos que a Elanor, né, voltou aí a ciscar no galinheiro do Louie Ah, que Louie, que desrespeito, você chamando ela de galinha? Eu me chamo de galinha, tá? Eu acho isso maravilhoso E enfim, é uma metáfora, tá? Imunda Mas enfim, gente, tá aí rolou todo aquele babado do Louie, o negócio de uma jamaica Ah, Louie, que jamaica, que história é essa? Se você não tá sabendo, meu amor, é porque você não tá acompanhando o negócio dos plantões Viadões que tem por aqui Então assim, se situa Então minha teoria é o seguinte, gente A Elanor está se fazendo presente no momento Porque o Louie tá andando muito com o Harry Tá sempre aí As pessoas ligando os pontos Pra saber que os dois estão juntos Lembre também que além do lance da jamaica Teve aquele lance também do Louie pedindo pizza lá pra Inglaterra No dia que o Harry chegou Então assim, fazendo aqui o negócio dos meus cálculos Eu tô achando que a Elanor está fazendo justamente esse papel O papel aí de dizer assim, ó, estamos juntos, tá? Não tem nada aí, o negócio dele tá vendo o Harry Muitas vezes você pode me perguntar, Luiz, mas por que não pegou uma mulher nova, né? Por que tem que ser a Elanor? Eu acho o seguinte, gente Eu acho que o Louie já não tá de saco cheio com esse negócio De ficar tendo que conhecer outra menina, entendeu? Pra poder explicar ela todo o jogo Enfim, eu acho que ele tá de saco cheio disso Então ele fala assim, ó Escolha aí uma que já passou por mim, sabe? Que a gente já enganou todo mundo Que já tá sabendo de todo roteiro Que eu não quero explicar roteiro E olha, eu sei que muita gente não gosta a Elanor, sabe? E acha que ela faz mal ao Louie Eu, assim, eu não acredito completamente nessa teoria Eu não acredito muito nisso Porque eu acho que ela realmente faz o papel dela ali De, sabe, ser o álibi Ela faz o papel de álibi, você tá entendendo? Então, assim, ela pode muito bem estar no mesmo lugar que o Louie Que o Harry, você tá me entendendo? E ninguém imaginar que o Harry tá com o Louie Porque ela tá escondida Eu acho que é isso Ah, fila, e você viaja demais Nada disso é verdade Eu sou imonda Onde foi que eu falei aqui que isso tudo é verdade? A todo momento eu tô dizendo que é um negócio de uma teoria Que é um negócio do que eu acho Eu não tô dizendo que é verdade Você tem que entender, minha filha Que se eu estivesse querendo saber a verdade Eu não tava fazendo vídeo pro YouTube Eu tava lendo um negócio de uma Bíblia Estudando um negócio de uma Bíblia Que é ali que tem a verdade E agora, gente, depois da minha teoria Eu tenho aí o questionamento Porque tem muita gente dizendo Que o Louie estava, ó Drogado, chapadão aí Nas fotos com a Eleanor Ah, Louie, mas de onde veio isso? Vem do seguinte Durante o show, né O Louie tava lá com aquela cara meio chateado Meio tipo, ai meu Deus O que eu tô fazendo aqui? Ai, senhor Queria estar com o Harry dentro de casa E aí, quando eles saíram lá do show O Louie tava numa felicidade Vai ser que era na Mega Sena Tá? Porque você ficou no... Eu, eu, pobre Lascado Você tá me entendendo? Eu na Mega Sena Eu tô com essa cara aí Igual do Louie Só que no caso Ele já é realmente milionário Então assim A felicidade dele ali Não é porque tá com o lado dela Com certeza Então assim Muita gente tá dizendo Que é um negócio mesmo Ali de um cigarrinho de pateta Você puxa aí a imagem Você vê que o olho dele Tá dilatado Então assim São coisas que ele realmente Tava ali meio ó Grog de Magog Então gente Fica aí o questionamento Eu quero saber também de vocês O que é que vocês acham disso aí Que o Louie gosta do negócio de uma pinga Que o Louie gosta do negócio de um cigarro A gente já sabe Mas assim Não dá pra confirmar Se ele tava realmente chapado ali Mas tem uma coisa Que a gente pode confirmar É que o Harry Gente Harry é um bolinho Maravilhoso É um ser humano Que é ímpar E a gente tinha que tentar copiar Porque é maravilhoso O Harry ontem Tweetou um pedido aí Das pessoas né Tentando ajudar O negócio de uma água né Levar água saudável Para as pessoas que não tem E enfim Eu acho isso muito legal do Harry Ele sempre usa a visibilidade dele Para coisas legais Sabe Ele sempre tá envolvido Com projetos legais Isso é muito muito legal E outro assunto Que tá envolvido O nome do Harry Na hora do CD dele Tá todo mundo dizendo Que vai ter influências aí De rock Dos anos 70 Quer dizer Gente Já quero o Harry ó Com cabelão Você tá me entendendo Fazendo shows Cantando as músicas dele Com várias referências Com várias referências All the love Sempre E acompanhando aí né O exemplo do amiguinho de banda Né Harry O Nile foi lá também E compartilhou as coisas Sobre o projeto Ainda postou uma foto No Instagram Quer dizer foto não Né gente Foto eu tô assim Sendo até bonzinho Um negócio de um tiro Porque assim O Nile junta tudo Né O Nile chega Ajuda aí o pessoal Que precisa Faz caridade Tá me entendendo Ainda ajuda a gente A ter colírio nos olhos Na verdade Que quando ele posta isso Ele tá querendo Limpar os nossos olhos De coisas que a gente vê No dia a dia Porque não é todo dia Que a gente tá passando na rua Vendo o negócio da padaria E vê o Nile da vida Então assim Eu tenho que ajoelhar Entendeu Pra pedir socorro O único que pode me ajudar Nesse momento Porque eu recebo esse tiro Eu recebo com vontade É aquele negócio Tiro recebido Com sucesso Só pra não perder aqui O costume E o fio da meada Pra poder dar mais um tiro Aí na gente O negócio da música Nova do Zen Sai a qualquer momento Umas pessoas estão dizendo Que vão sair amanhã Outras vão sair depois da manhã Mas tá confirmado mesmo Que parece que o dia 28 Já vai estar nas rádios Então assim A gente tá apreensível Eu tô querendo ouvir Tem até um trechinho aí Que a Sony postou Não dá pra ouvir muita coisa Mas assim Vai que E agora eu quero saber de vocês Gente O que vocês acham de tudo isso Luiz tava drogado mesmo Ou tava muito feliz Harry não é o amorzinho Da nossa vida Ou é o da pessoa É o negócio do Naio também Não é verdade E o Zen O que vocês estão achando Vai sair que dia Eu acho que vaza aí Hoje De madrugada Deve vazar essa música nova do Zen Comenta aí embaixo então Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou E eu vou Zé